Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. E aí, nesse daqui você pode usar também ainda açúcar mascavo. Porque o açúcar mascavo tem uma propriedade fria e ele de alguma forma desacelera esse atributo do superpenetrante. Nesse estado daqui você não pode usar mais gui. Nesse momento não pode, porque o gui aumenta o agno. Nesse estado que o agno estava mandando a agno, é carqueja. O gui aumenta a agno para todos? Todos, desde que seja em uma quantidade pequena. Até para o cafa? Até para o cafa, mas o cafa a gente usa muito pouco. Para aumentar a agno de cafa a gente usa mais picantes. Mas só uma pergunta, o que é muito pouco? Muito pouco é uma colher de chá. Mas tipo, até para cozinhar? Não, para cafa? Cara, cafa eu vou usar lá no dia, gente. Para cozinhar? É. Não usa gui. Porque gui é uma coisa que esfria o metabolismo e você não quer esfriar o metabolismo de cafa. Cafa aumenta muito o odis e o problema de cafa é ter odis mal processados. Pode usar o óleo de gergelim então. Oi? Mas o mesmo óleo de gergelim que a gente passa? É o mesmo. E para vata, a gente vai ter o atributo de vishama aqui. Ai, meu Deus. Que agora está no atributo de instável. Então aqui o pranayama principal é o natshodana. Instável. E isso daqui para a gente tratar. Tá? Ai, aqui você pode ter essa parte mais de usar o gui também. Mas aqui a gente vai usar o purê de maçã. Monodieta de purê de maçã. Você me passou o purê de maçã porque eu estava bem mal já. É. Purê de maçã é um negócio bastante tridoxa. E esse purê de maçã você pode fazer com alguma coisa do tipo canela, erva doce, coisas nesse sentido. Tá? E aqui você já vai estar tomando alguns chás em uma potência mais forte, erva doce. Assim, nesse caso daqui, o de vata, você tem que principalmente cuidar para que ele não fique seco demais. Tá? Então por isso que a monodieta... Quando chega no estado de pracopa, no pita você não faz um jejum radical porque ele está excessivo, já está se destruindo. No pita você faz uma coisa para esfriar o agne. No cavo você faz uma coisa para atiçar muito o agne, mas tipo, pega o lança-chamas. E aqui você liga o aquecedor da casa. Certo? Com algum atributo de oleosidade. Então, aqui está ficando mais seco também. Então, nesse... Nesse chá você põe um pouquinho de ghee. Ou óleo de erguerim. Também vale. Mas principalmente ghee. E no terceiro estágio, que é o estado de praçara... Aí já é resfriado, né? Aí você já parou só de se sentir mal, você começou a estar mal. Nesse estado de praçara, ama é maior do que vata, pita e kafra, em termos de atributos. E aí eu vou explicar isso com bastante calma. E aqui você tem... E aqui você tem... É... Cuidar... Rasa... Rácta. Rácta. Rácta é o que a gente chama de sangue. No nosso dia a dia. Mas basicamente a gente vai entender isso daqui como pele. A gente vai ter alguns processos de fazer com que o nosso sistema possa desintoxicar mais Então a palavra fundamental aqui no Pracopa é Dipana Dipana significa aumentar o fogo, acender o fogo Aqui no estado de Pracopa a gente vai ter a característica de Pachana E Pachana significa comer toxina, certo? Isso é bem importante a gente entender que quando a gente está em um estado mais intoxicado Não basta só você aumentar o teu agro Você tem que botar a galera para ir buscar o pessoal que já saiu da prisão Não basta só você aumentar o nível de policial em volta do presídio Você tem que botar uma galera com escolta para ir buscar a galera que já fugiu E é diferente, ok? Aqui você ainda está... Essa é a principal distinção, preste atenção nisso Aqui todos os efeitos estão dentro do sistema gastro Aqui já começaram a sair do sistema gastro, ok? Aqui você sente, anota aí Em capa você sente no estômago Em pita você sente no intino delgado No caso a boca também, né? Mas a boca é só o sinal Mas assim, você sente alguma coisa esquisita E no vata você sente no intino grosso E a gente sente isso de uma maneira mais visível nas extremidades, ok? Nesse daqui, ele já ainda está dentro do sistema gastro, mas ele já começou a mudar de direção Então, você sente uma sensação de peso e letargia no estômago Mas você sente também uma sensação de enjoo, às vezes Sabor ácido, sabor salgado e doce na boca está aqui Ok? Então você está no pra culpa Aquilo dali você tem que tomar bastante cuidado Aqui você sente essa queimação ainda dentro do seu sistema gastro E aí normalmente você está sentindo aí mais no estômago Não só no intino delgado A característica é que, assim, você pode até sentir um refluxo e tal Mas o refluxo normalmente nesse nível ainda não está tão potente para chegar na garganta Mas ele já tem essa característica de ter saído do intino delgado Ele pode estar indo para o intino grosso também E você está sentindo queimação na hora de evacuar Mas é isso, ou você está sentindo aí no intino grosso Ou você está sentindo ele mais ou menos ali no estômago No canal do esôfago e tal Ok? Aqui, o vata, ele está instável, ele está começando a sair do intino grosso Ele já não está só mais com uma sensação de estar com uns burburignos ali no barulho Fazendo... Sabe no intino? Esse daí é no primeiro No segundo, você já está tendo uma distensão abdominal e com algum grau de gases Não é uma coisa, assim, muito grave, mas você... aquilo já é um incômodo Certo? Não sei, mas vata quase não solta gases É, mas fica com a barriga estufada É, no teu caso Mas isso daí acontece com os hotos, tá? E aí aqui, nesse daqui, no... no... praçara O kafa está... é... com o metabolismo dele Além de estar pesado e estar lerno, ele está um pouco mais viscoso Que é uma característica de kafa também E aí você começa a ficar procrastinando tudo Ou seja, não está nem fazendo devagar Você está deixando de fazer e vai dizer que vai fazer amanhã Tá? Então ele fica mais viscoso E aí você começa a ter algum grau de prisão de ventre também Viscoso Esse daqui é... o melhor é escrever tixo É penetrante Aqui no pita você tem as queimações Tá? Mas são queimações pelo corpo Não são só queimações Você está com a pele com algum grau de vermelhidão Você está com alguma queimação nas membranas mais finas Você está muito irritado Você tem queimação, tá? Mas, desculpando, mas no kafa, no escoço, sei lá Como é que a gente lê de ser escoço? As suas fezes estão mais difíceis de sair É... você está com o teu xixi Ou com a tua menstruação um pouco mais cheia de muco E você também começa a sentir Uma sensação de que tua pele está um pouco meio peguenta demais Tua pele ficou esquisita Nesse daqui é a hora do esquisito Porque a ama está começando a preponderar Certo? Até aqui você está vendo mais o agravamento de vata, pita e kafa Aqui você já está vendo a presença de ama Sendo o grande... Tem mais núcleo, mais secreção também Mais secreção também Tem dá com dor de cabeça Porque está cheio de... É... está tudo mais obstruído por conta desse atributo do viscoso Uma coisa... é... essa queimação do terceiro... Tem toda a ver com a circulação? Tem toda a ver com a circulação Esse... esse estágio daqui normalmente é traduzido como circulação Qualquer coisa que queima Qualquer coisa que queima e que não é dentro do teu intestino Dentro do teu tubo digestivo Do teu canal digestivo É... terceiro estágio de agravamento de peixe Que é a circulação Pode ser na pele Pode ser nas membranas e tal E aí... É um vata irritado por pita No caso de vata... Não, ela falou um vaso Um vaso Então, um vaso irritado por pita Entendeu? O que que está queimando ali é pita Está circulando e aqui no pita não era para estar ali Oi, Charles Oi? É... Uma vez eu fiquei com a... Com o nariz assim Todo roxo 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 Assim Todo nada Não bati, não fiz nada Isso é vata Atacando aquela região dali O roxo Má circulação Circulação instável É vata E aí voltou Assim Ficou mais de 24 horas roxo E aí foi voltando e voltou Então, o que que aconteceu? O vata gravou ali O teu sistema teve Saúde o suficiente Ores o suficiente Para dar conta daquele vata Entendeu? Então a gente sempre olha a pele Onde estaria esse troço aí? É o 3 É o 3 O vata saiu do sistema digestivo Então você já não está mais só com Com a sensação de que você está formando gases Você não está só com Uma sensação de estar estufado de gases Você já está conchipado para valer Ok? E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão